Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Deus abençoe cada um de vocês. Tem duas curruídas aqui. Acho que é um casalzinho. Coisa mais linda, né? Esse passarinho pequenininho. Eu estou tentando fazer não muito barulho, para ver se eles não vão embora, porque o passarinho são meio arisco. Olha o pé de mamão, que bonito. Esse pé de mamão só cresce. Olha como está bonito esse vaso de suculenta. Já mostrei sobre ele, né? Mas... Olha que lindo. Olha que lindo que está. Perfeição, né? Olha. Aqui é uma orquidária. Nem lembro a cor que é essa. Acho que é uma rosa clarinha também, essa Denfall. Agora é a época delas. Estão tudo abrindo, né? Essa daqui ainda tem um pendão. E ainda está bem bonita. Durou bem a floração. Essa aqui é a minha lágrima de Cristo, mas agora no momento está sem flor. É a minha lágrima de Cristo. É a minha luz. Talhan. Talhan. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Adoro, sempre cultivei planta. É uma terapia maravilhosa. Eu falo que eu nunca vou precisar de psicólogo, né? Porque eu já tenho as plantas que já me deixam muito feliz. Às vezes a gente está com um problema, né? Um problema triste, né? Porque o ser humano é falho. E a gente começa a mexer com planta, a gente fica feliz, né? Eu, como eu sempre amei planta desde novinha, então, pra mim é uma terapia maravilhosa. Mas mesmo você que tem uma depressão, né? Ou está triste, pega um livro, lê um bom livro, né? A gente, nessa vida, a gente, às vezes, desanima com alguma coisa. A gente tem que tentar ser um pouco mais positivo, não pode ser muito negativo. Então, mexe com uma planta ou até mesmo uma orquídea, um vazinho. Começa com um vazinho de planta, né? E começa a cultivar, porque elas têm vida, né? A natureza é maravilhosa, perfeita. Ela entende a gente. Quando a gente cuida dela com carinho, ela retribui. Então, se a gente cuidar com carinho, elas retribuem. Tudo no seu tempo. Pra vocês verem aqui essa denfau aqui. Olha que bonitinha ela está vindo. Ela foi polonizada. Está vendo? Isso aqui é a semente, a cápsula de semente. É mais difícil, né? Pra nascer em casa com semente. Geralmente, as orquídeas são em laboratório, né? Mas é tão bom quando... Quando vem a semente. Ah, eu acho lindo. Ah, a abelha é o glossinho aqui na... Na minha caninha de macaco, gengibre azul. É isso, pessoal. Deus abençoe a vida de cada um. Deus conhece cada coração. E a gente tem que ser humilde, né? As pessoas têm que ter humildade no coração. Só assim tudo torna a vida da gente mais simples. A gente consegue ver a vida de outro jeito. Um jeito mais fácil, né? Que torna a gente mais feliz. É isso, pessoal. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de cada um. 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 Obrigado.